Durante a sessão solene da Câmara Municipal de Pinamangaba, aniversário da cidade, a Corporação Musical Euterpe se fez presente. Uma figura importante da Corporação Musical Euterpe, José de Alvarenga, mais conhecido como José Sambinha. 60 anos de banda Euterpe. José, é uma alegria estar falando com o senhor aqui, e mais uma vez a Euterpe, a raivosa, se apresentando aqui na Câmara. Graças a Deus. Você sabe, o garoto, que a Corporação Musical Euterpe, eu acho que é um orgulho para a cidade de Pinamangaba, porque você vê, ela vai para quase 200 anos, você sabe disso. Inclusive, o seu pai participou da banda, uns 40 anos mais ou menos, e a gente estamos levando a banda para frente, inclusive recrutando uma criançada, uns jovens de hoje, para continuar a banda de amanhã. Então, a gente está nessa situação aí, porque, inclusive, hoje, eu não vou falar muito sobre a deguadidata, porque complica muito, né? Mas é o aniversário da cidade, a nossa banda, com muito orgulho, vai fazer algumas apresentações aqui na Câmara Municipal, e estamos aí no pedaço. A Câmara Municipal